E nesse momento centenas de pessoas participam do segundo grande ato do movimento passe livre contra o aumento da tarifa de ônibus, trens e metrô na capital paulista. Apesar da conquista de alguns avanços como a criação da tarifa zero para estudantes que comprovarem baixa renda e os descontos garantidos nos bilhetes únicos diários, semanais ou mensais, os manifestantes do MPL marcham para defender o transporte gratuito para todos os cidadãos. Apesar de a Prefeitura de São Paulo ter dado gratuidade de passagens de ônibus para estudantes de baixa renda, o movimento passe livre continua mobilizado. Esse aumento vem logo depois de uma auditoria que constatou lucros exorbitantes dos empresários do transporte. Então ele é bastante escancarado, que na verdade todos os aumentos são pressionados por esses empresários e esse aumento vem depois dessa auditoria que escancarou tudo isso. Mas as manifestações querem não apenas a revogação do aumento de 50 centavos nos ônibus, trens e metrô, mas também a instituição da tarifa zero para todos. Para o movimento, cada vez que a passagem sobe, mais gente fica excluída de usar o transporte público. Sem o acesso ao transporte as pessoas necessariamente não têm o acesso à cidade. Isso significa o reforço de uma segregação sócio-spacial, então as pessoas mais pobres moram nas regiões mais afastadas da cidade e são elas que não se movimentam. Então o aumento de tarifa exclui ainda mais essas pessoas. A prefeitura diz que o aumento era inevitável, porque o subsídio no sistema de transporte na cidade estava ficando muito caro, por volta de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Mesmo assim, a prefeitura criou maneiras de beneficiar estudantes carentes, que não pagaram passagens, e os usuários do vale-transporte, do bilhete único mensal 24 horas, o semanal e o mensal, cuja tarifa ficou congelada em 3 reais. A missão da prefeitura no que diz respeito ao transporte coletivo é garantir o máximo de mobilidade possível para a população. Então o reajuste tem um viés financeiro, evidentemente, que é de todo indesejável, ainda que necessário, mas aí houve medidas de contrapartida não só nesse reajuste, como antes mesmo do reajuste, lá em março de 2014, a prefeitura zerou a tarifa também de usuários homens entre 60 e 65 anos, que foi para igualar as condições da legislação de gratuidade àquela que é praticada para as usuárias mulheres. O diretor de gestão econômico-financeira da SP Trans acha difícil implantar a tarifa zero sem repensar outras formas de financiamento do sistema de transporte da cidade, que hoje custa 7 bilhões e 200 milhões de reais por ano. Hoje a única fonte não tarifária do sistema é o mecanismo de subsídio que o previsto no vale-transporte. Porém a gente tem uma série de atores hoje que estão fora dessa discussão. O prefeito aqui sempre coloca a questão de municipalizar os recursos da CID, que vão ser captados principalmente junto ao usuário do transporte individual. Não existe uma catraca na porta de um hospital. Qualquer um, mesmo que não seja um usuário do SUS, que tenha o seu convênio, ele pode usar a saúde pública. Se ele sofrer um acidente, ele vai ser encaminhado por um hospital público. A gente propõe que o transporte público seja puxado da mesma forma, pelo conjunto do arrecadamento dos impostos pagos pelo conjunto da população e que quem deve pagar mais é sim os ricos.